E quando eu resolvi fazer psicologia, várias pessoas me perguntaram Poxa, mas você não gosta do direito, né? E você gosta? Eu gosto, e é isso, eu gosto do direito, eu gosto da psicologia, eu gosto de escrever E eu acho assim, que de 45 anos pra cá, eu consegui fazer mais coisas do que eu fiz a minha vida toda Primeiro porque a gente quando tem essa consciência da finitude, né? Que uma hora vai acabar, né? Que a gente tá envelhecendo Dá vontade de você produzir mais E assim, eu sempre falo, o corpo envelhece A gente sente realmente que o corpo envelhece Mas a alma não, então a gente não só não envelhece Nem a alma e nem o clitóris Principalmente O clitóris não envelhece, isso é maravilhoso, lembra? A bela do céu não é famoso pra gente, né amiga? E detalhe, não são mais só 7 mil terminações errosas Eu tô ligada São 11 mil terminações errosas Então clitóris também Aumentamos as terminações Alma e clitóris, amigos Desculpa, mas é isso, Ana É isso, eu também percebo isso Eu lembro que eu criança, assim, né? Tipo, a idade da minha filha é mais velha E eu via que, assim, meus pais Jovens, adultos E se sentindo super garotões Eu falava, nossa, eles são uns velhos meio babaca Eu achava que 30 anos era velho que acabou a vida Mas meus pais sempre foram, né? Boêmios, música Os meus também, mas eu achava que acabou Daqui a pouco vai acabar a vida deles E aí agora eu entendo Que eu também me sinto uma menina É isso aí, eu acho que Menina não me sinto, não Porque meu quadril já não me sinto mais Já sinto dores Mas eu acho que é isso aí A gente não... Envelhecer é uma grande... É um paradoxo Porque a mente tá... A mil E o corpo tem uma certa dificuldade de acompanhar Dificuldades É, e o que tá acontecendo, assim É que realmente a nossa pirâmide etária tá mudando Né? Tão nascendo menos crianças As pessoas tão vivendo mais Então a nossa sociedade, ela vai envelhecer Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade Mas eu acho que também sobre isso, assim Sobre essa, né? Você ser essa múltipla mulher Com várias paixões Com os vários talentos Eu acho que até outro dia As pessoas eram uma única coisa Exato E aí, que bom que a gente tá entendendo Que a gente é um monte de coisa Exatamente Né? Porque eu lembro que... Qual é a sua profissão? Não tem nada mais angustiante Do que essa pergunta Sei lá, mãe Você me perguntou O que que você faz? E eu fiquei assim Caraca, não sei Porque assim, é o que eu faço Ou o que eu sou? Porque assim, se é o que eu sou Eu sou o que eu faço Ah, tá, é porque eu escrevi um livro Então eu sou escritora? Não sei Ah, eu tenho um blog Será que é porque eu escrevo? Então eu não sei Ah, é porque eu faço vídeo Também não sei Eu sou mãe É isso, a gente Acho que já tem alguns anos, né? Que a nossa geração que bom Tá surfando nessa onda E eu acho que pra você foi isso Essa revolução De assumir que você é um monte de coisa Que você faz um monte de coisa Bem, suporta É, e eu acho assim Vocês estavam falando da questão da separação A separação, de fato Não teve a ver com a questão da minha faculdade Mas foi algo que também interferiu no meu processo Porque eu era uma pessoa Apesar de independente Muito voltada pro relacionamento Muito voltada pro casamento Me afastei de alguns amigos Meu ex-marido tinha um sítio Então todo final de semana Ele queria ir pro sítio Quantas vezes eu deixei de ir a casamentos E chá de bebês E chá de panelas E eventos de amigos Porque, poxa Meu marido quer ir pro sítio no final de semana E quando ele pediu a separação Foi ele que quis separar Foi ele que quis separar Babados É, mais ou menos Eu descobri uma infidelidade Sabia, eu ia falar Desculpa, mas eu ia falar Homem quando quer separar É porque ele tem outro É, na verdade Foi eu que pedi a separação Mas eu não queria me separar Na verdade Eu não queria me separar Mas quando eu descobri a infidelidade Eu não dei conta Entendendo que várias pessoas dão conta E continuam E sem nenhum julgamento Mas eu, naquele momento Não dei conta Eu terminei meu casamento E aí, aquilo pra mim Foi algo muito Crucial Porque, de repente Eu percebi Que a minha vida Tava muito focada No relacionamento E eu já não tinha mais Uma amiga pra ligar Pra sair no final de semana Né? Porque elas já não faziam Mais parte do meu dia a dia E aí eu entendi o quê? Peraí Não pode ser assim, né? A gente tem que ter Ali uma série De interesses Pra que a gente nunca Se entregue totalmente Pra uma única relação Enquanto essa relação Acabe Seja ela qual for Com trabalho Com filhos Com marido Com amigas A gente tem que Colecionar amores Porque aí, né? A vida dá essas Você revira a volta E aí você segue Exatamente Fazendo novas ligações Isso aí Então essa traição Foi providencial Foi providencial Tenta direito, garota E aí Obrigado.